Sorocaba, teve uma família numa dificuldade imensa, vivem de festa, eles dependem de eventos. Cadê? Quem que vai fazer festa? Não tá dando, né Rodrigo, pra juntar o povo. E um tema que a gente tinha, né Rodrigo, de moda, os temas da moda, aquela coisa toda pras meninas, Ariel, pros mole... eu tô até tremendo aqui. Ariel, a molecada gosta do Transformer, né, os meninos, tá tudo aqui, ó Rodrigo, empilhado em casa. E era dali que saiu o nosso sustento, uma decoradora de festas, montava as festas, né. E sem poder trabalhar, não conseguindo o acesso ao seiscentão, teve uma ideia, alguma coisa, esse povo que sempre fez, faz. O Brasil só tá de pé. Tanto plano tentou nos derrubar, plano Bresser, plano Collor, plano não sei o quê. Foi tanta paulada na nuca, quando você pensava que não ia bater mais na cabeça, pau na canela. Rapaz, o brasileiro, sabe por que que ele sobrevive? Porque Deus colocou na gente uma vontade de não desistir. De não desistir. Põe pra rodar. Esperar a liberação do auxílio emergencial está sendo um período bem difícil pra muita gente. No caso da Paloma, já são mais de 30 dias. Ela é decoradora e a espera dos seiscentos reais acabou virando tema de festa, com direito bolo, doces e balões. Foi surgindo a ideia de montar uma decoração e fiquei pensando qual decoração que eu iria montar, né. E na hora eu falei, bom, o que tá em auge agora, todo mundo é no auxílio, né, auxílio emergencial. Eu falei, eu vou correr aqui, vou fazer uma correria pra montar esse tema. Como foi uma decoração bem simples, colhei eu mesma na parede, enchi os balões, né, e coloquei aqueles próprios móveis que eu estava pintando, né. A festa fez tanto sucesso nas redes sociais que tem gente já planejando o mesmo tema. Nos comentários eu vi, sim, algumas pessoas interessadas, né, mas estão esperando chegar a próxima data pra fazer esse tema. Falaram, ah, esse vai ser meu tema, esse vai ser o meu bolo. Quer dizer, você acabou criando um tema de festa aí que você nem imaginava, né. É uma coisa simples que acabou dando ideias, né, pras pessoas. Apesar da festa, a Paloma está enfrentando um momento delicado. Ela, o marido e a filha mais velha são autônomos, portanto, estão sem renda. A saída foi vender o que tem. Ele tá fechando uma loja dele de pipa, né, então ele tá desfazendo de todo o material. E é com isso que tá ajudando a nós sobreviver agora. Mesmo a fase difícil, não tira o bom humor e a vontade de vencer dessa microempresária que já está no ramo há 12 anos. Antes da pandemia, costumava fazer cerca de 20 festas ao mês. Agora, em casa, procura se manter ocupada. E foi nessa tentativa de não ficar parada que ela teve a ideia da festa. A ideia era pra pintar os móveis e postar pra locação no Pegmonte, né, pras pessoas que ninguém tá fazendo festa. Então, quem tá fazendo é pra montar na sua residência, com só os seus familiares, né. Então, falei, eu vou pintar esses móveis pra pessoa, eu vou postar e as pessoas vão ver, vão perguntar quanto que é o kit, né. E eles acabam entrando em contato conosco e montando uma rendinha a mais, né, pra gente que estamos parados no momento. Essa festa, que na verdade não foi pra comemorar, serviu mesmo para lembrar que mesmo nas horas difíceis, temos que encontrar saídas. E pelo jeito, vem mais coisa por aí. Você acha que nessa quarentena ainda vai surgir outras ideias? Diferentes? Ah, vai. Pretendo, já tá... já tô imaginando algumas coisas já. A decoradora não descarta uma nova festa com o mesmo tema, mas dessa vez quer um bolo para comemorar a aprovação do benefício. Eu pretendo fazer sim, aqui na minha casa mesmo, no mesmo cantinho onde eu montei, eu pretendo sim.